E aí ele fez, ele aumentou, ele fez um porto artificial, ele fez uma baía artificial e daí nessa baía artificial ele construiu essa cidade completamente da filosofia romana. O que tem aqui? Teatro, empódromo, banhos que faziam todo esse espaço, hoje é muito conhecido. Então toda a cidade era em torno que vinham os marinheiros, ok? Para não entrar dentro da Judéia, os judeus que eram todos religiosos, tinham todos os divertimentos aqui. Porque tinha também, na época do Espírito Romano, tinha duas palavras que eles falavam pane e pate, pão e paz. Se você dá pão, divertimento dentro do escritório, você vai ter paz, porque o pessoal esquece. E olha só, que durante muitos anos, Brasil era considerada, se tinha muitas coisas que faltavam. Chegava o carnaval, na verdade, todo mundo esqueceu, todo mundo esqueceu que tinha fome, que não tem emprego, todo mundo está na passarela lá dançando. Olha só, quer dizer, que essa filosofia, e agora o mundial, a gente esqueceu tudo, todo mundo estava dentro dos jogos, né? Para vencer, trouxendo para o Brasil, então está muito triste que o Brasil não venceu, pelo menos não perdeu 7-0, ou 7-1, né? Então, agora, Herodes, ele fez um templo, e esses que vinham da... Então, agora, Herodes, ele fez, então, ele fez um templo, e esses que vinham da... D'Altumar, eles entravam no porto, e ele encontrava um templo, ok? Tempo, grande templo, próprio Deus, e toda a cidade aqui, era em volta do Hipódromo, que a gente vai ver, e o Palácio de Herodes. O Palácio de Herodes é uma coisa fenomenal, que eles fez uma piscina de água doce dentro do mar. Saudades, e vocês vão ver isso. Agora, o que tem tudo isso a ver a nós, a ver a Yeshua, a ver toda a nossa história? Por causa que aqui, quando Yeshua foi crucificado, toda hora a gente está procurando, né? Tem esses que falam que a Bíblia é um conto, não aconteceu nada, é uma fantasia de muitas pessoas que tem Bíblia, os Velhos Testamentos e os Novos Testamentos. Quando começaram as escavações aqui, encontraram uma pedra, e está escrito que Pontos Pilatos está oferecendo um templo para Tibérios. Pontos Pilatos, sabemos quem é. Tibérios, sabemos que agora é uma ponta no início de Tiberias, né? A gente falou que é uma cidade também polinomiada ao nome de Tiberias. E está fazendo um ponto de lá que está vindo. Na época de Yeshua, a capital da Judéia era a Cesareia, e não Jerusalém. Jerusalém era o centro cultural do povo judeu, mas não da parte romana. Cesareia era o centro de todo tipo da cidade, que era completamente romana, ficou no lugar dos governadores que vinham. E Pontos Pilatos morava aqui. Só que durante as festas, ele ia para Jerusalém. Assim, ele foi julgar Yeshua, que era Páscoa. Durante três vezes por ano, ele chegava em Jerusalém. Na Páscoa, pensar, Pentaquos, Shavuó e Tibernáculo, o Sukkot. Porque todos os judeus vinham, que era obrigatório, vim visitar a casa de Deus. Então, tinha muita gente, chegava mais de um milhão durante essa semana. O que são sete dias de comemoração. Então, chegava os judeus de todo mundo. Nós sabemos que um demônio...